O Toral Catarinense já começa a receber a temporada de cruzeiros. Léo Coelho falando em cruzeiros, você já viajou bastante em cruzeiros, né? Faz tempo que eu não faço, mas é uma boa viagem. Bom, o primeiro transatlântico já está na cidade de Itajaí para movimentar o turismo da região. Com o verão chegando, Itajaí se prepara para receber visitantes de todo o mundo. Os turistas do primeiro transatlântico da temporada já desembarcaram na cidade. Ao todo, somente em Itajaí, são aguardados quatro transatlânticos como este. Para essa temporada são esperados quatro transatlânticos, né? Temporada 2017 e 2018. Um agora e os outros para fevereiro e março de 2018. O grandioso Silver Mills tem 40 toneladas e capacidade para, em média, 590 passageiros. O cruzeiro de alto padrão veio da Argentina e trouxe turistas de várias partes do mundo. Em sua maioria, americanos e italianos. A expectativa para o turismo de Itajaí é positiva. A expectativa é muito boa, né? Itajaí já está se destacando há muito tempo no turismo de toda a região e do estado. É uma cidade muito procurada pela segurança e por muitos atrativos que a gente tem a parte cultural e belezas naturais. Então, realmente, a expectativa é muito boa. Já temos bastante procura dos hotéis. A gente acompanha sempre, né? Essa expectativa dos hotéis também. E, realmente, a expectativa é que este ano seja uma temporada realmente muito boa para todos. O transatlântico fica na cidade até hoje à noite e segue viagem rumo ao Caribe. E, realmente, a expectativa é muito boa para todos os hotéis.